Oi turma, eu sou o professor Souto, continuando com a aula estatística mediana. O cálculo da mediana, ele tem uma importância, seria um valor que representa muito bem aquela sequência de medidas obtidas, de valores obtidos, em uma pesquisa de mercado. Então a mediana, ela ajuda, só lembrando, ela ajuda a análise, considerando valores em harmonia com aquela sequência. Valores que saem fora muito dessa sequência, são valores discrepantes, você consegue detectar isso com a medida, a mediana. Então a mediana, ela ajuda a você, entre aspas, eliminar, não totalmente, mas você consegue eliminar, pelo menos, grandes discrepâncias. Então, como nós vimos, a mediana seria o elemento do meio, mas nessa sequência em Rol, esta sequência em ordem crescente ou decrescente. Então, nós tínhamos uma sequência de valores, e em ordem crescente, em ordem decrescente, como se fosse uma escada, você pegaria o elemento central daquela sequência, daquela distribuição. Só que no caso de classes, que é um complemento da mediana, nós temos aqui classes, na verdade são intervalos, certo? Então, numa determinada loja, de artigos esportivos, foi feita uma pesquisa, e que em média, por dia, entram lá na loja, 5 pessoas com idade entre 30 e 40 anos. Em média, por dia, de 40 a 50 anos, entram em torno de 10 pessoas por dia. Entre 50 e 60 anos, 8 pessoas. E entre 60 e 70 anos, 2 pessoas. Muito bem. Para nós calcularmos a mediana, no caso de desenvolvimento de classes, nós temos que trabalhar com a frequência chamada acumulada. Essa frequência aqui é chamada acumulada. Acumulada, ok? Muito bem. O que é a frequência acumulada? Nós vamos somando. Então, a primeira sequência aqui é 5, né? 10, eu somo com a anterior. Então, eu tenho aqui 15. Somo com a anterior. 8 mais 15, 23. E 2 mais 23, 25. Ok? E aí, nós vamos colocar agora no gráfico a frequência acumulada. Aqui seria o ponto, a origem, né? O 0, 0. Tanto para a idade. Idade das pessoas. Como para a quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas a serem analisadas. Então, vai 5, numa escala aqui, né? Então, ficaria 5, 10, 15, mais ou menos por aqui. 20, né? Esse seria o 20. Então, o 23. Aqui o 25. E o 23 estaria um pouquinho... Aqui é 22,5. Então, o 23 um pouquinho para cima aqui. Certo? E aí, eu venho e coloco. Bom, começando com 30 anos, né? De 30 a 40 anos, nós temos 5. Então, de 30 a 40 anos, nós teremos algo parecido com isso. Tá? Né? Depois, nós vamos para 15. De 40 até 50, nós vamos para 15. Certo? Assim, ó. De 40 até 50, nós vamos para 15. Tá? Aqui um patamar. Podemos fazer assim. Aí, de 50 a 60, 23. Então, eu vou fazer isso. Aqui. Nós temos aqui outro patamar. Tá vendo? Muito bem. Depois, 25, né? Que é de 60 até 70. Eu vou mudar esse 70 para cá. Para ficar uma escala, um desenho um pouquinho melhor, né? Então, vamos puxar para cá. Muito bem. Aí, 70. Olha só que interessante isso aqui. Aí, nós fazemos assim. Lembra que nós falamos numa aula sobre ponto médio da classe? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou até mudar. Vou colocar essa cor mais chamativa. Nós vamos pegar esses pontos médios aqui, ó. E vamos juntar, tá? Que é conhecido como Ogiva de Galton, o nome. Então, eu vou ligar isso aqui. Vou ligar isso daqui. Então, esse seria um gráfico para a gente calcular a mediana. Aí, o que eu faço? Você vai pegar o seguinte, ó. Você vai pegar aqui o valor médio, né? O valor médio entre 25 e 5. Então, eu somo 25 mais 5 e vou dividir por 2. Nós temos 30 dividido por 2. Então, o ponto médio aí seria o 15, tá? Ponto médio é 15. Então, a mediana, né? A mediana das idades seria esse ponto aqui, ó. Ok? Então, fazendo aqui uma estimativa, nós temos valores. Aqui seria o 40. Aqui seria o 50, né? Olha lá, 15, ó. Tá entre 40 e 50. Tá? Opa! Escrevi errado. Aqui é 50. Então, qual é a média da idade das pessoas que entram nessa loja? Qual é a mediana? Média não. Qual é a mediana? Qual é o ponto médio dessa sequência? Então, você faz novamente, ó. Tá vendo que caiu aqui? Entre 40 e 50. Então, você faz 50 mais 40 dividido por 2. Vamos tirar a média desses dois valores. Na verdade, esse gráfico é uma estimativa aproximada, tá? Então, vai ficar 90 dividido por 2. Então, a mediana... 45, né? A mediana seria, então, aqui considerada como 45. Tá? Então, a média de idade das pessoas que passam por essa loja por dia é de 45 anos. Vamos continuar com estatística ainda. Mediana, né? Eu falei média? Turma, então, continuando a parte de estatística, né? O que é uma medida de dispersão? Medida de dispersão é chamado... Uma das medidas é desvio. Desvio da medida em relação ao valor médio. Então, o desvio nós vamos chamar aqui de DI, que é o D1, D2, D3, D4 e D5. Esses valores não são agrupados em classes, né? Então, eu vou fazer os dois modelos. Esse modelo onde eu tenho aqui, uma medida... Crianças, por exemplo, cinco crianças que estavam no shopping, naquele ambiente onde as crianças ficam lá, tem as babás, tá? Enquanto as mães vão fazer compras, por exemplo. Então, naquele ambiente, num determinado horário, foi feita uma pesquisa. Qual a idade daquelas cinco crianças que estavam ali? Uma criança com três anos, uma outra com quatro, com cinco, com seis e um bebê, uma criança com dois anos, né? Então, eu tenho aqui a idade 1, a idade 2, a idade 3, a idade 4 e a idade de uma outra criança, a idade 5. Esse é o XI, tá? Então, nesse caso aqui, as medidas das idades das crianças. Muito bem. O desvio, primeiro, o desvio que nós vamos achar, para depois calcularmos o desvio médio... Veja que o desvio médio é o desvio médio de todos os desvios que eu tenho aqui. Então, nós vamos pegar a medida, a idade da criança menos a idade média, que é o X com traço em cima. Então, o primeiro é calcular a média, o primeiro passo, calcular a média aritmética, que é somar um somatório das idades dividido pelo número de crianças. Então, somatório das idades dividido pelo número total de crianças. Este somatório vai dar 3, 4, 7, 5, 12, 18 e 20. Então, nós temos aqui 20 dividido. Quantas crianças nós temos? 5. Então, 20 dividido por 5. Essa média, caracterizada por esta letra com traço em cima, vai dar 4 anos. Então, a média, 4 anos. Muito bem. Qual é o desvio 1? O desvio 1... Então, eu vou por aqui. Desvio 1. Deixa eu melhorar um pouco a caneta. O desvio 1, ele vai ser 3 menos 4. 3 menos 4, que vai dar menos 1. Então, teve um desvio para baixo. E essa ordem é importante. A medida menos a média. O D2. O D2, nós fazemos a medida menos a média. Então, aqui você repara que o desvio é nulo, né? Olha que interessante. D3. D3. 5 menos 4. Então, é um ano acima da média. D4. D4. D4, nós temos 6 menos 4. Nós temos aqui 2 anos. E o D5. 2 menos 4. Menos 2. Ok? Então, essa é a tabela dos desvios. Certo? Agora, eu vou apagar aqui. Vou calcular para vocês o desvio médio. Nós vamos apagar a lousa para calcular. Como é que eu faço o cálculo do desvio médio? Tá? Turma, então, no cálculo do desvio médio, agora, O que a gente tem que fazer? Só prestar um pouco de atenção, que eu vou primeiro determinar o módulo dos desvios, que é o valor positivo. Então, aqui você escreve 1, 0, 1, 2 e 2. Ok? Vamos somar todos os desvios em módulo. Vamos somar todos os desvios em módulo, dividido por N. Então, nós temos soma dos desvios, 4, 5, 6, né? Dividido por 5. Então, o desvio médio é 6 quintos, tá? Dividindo 6 por 5, quanto que nós temos? Aqui. 5 vezes 1, 5, né? Vai dar resto 1. Cria-se um 0 aqui, põe vírgula, 2 vezes 5, 10. Certo? Então, o desvio aqui é de 1,2 anos. Não esqueça que, se o examinador perguntar, responder, quiser, lá na alternativa, de outra forma, você pode escrever assim, ó. 1 ano, mais 0,2. Esse 0,2 ano, vezes 30 dias, ou melhor, vezes 12, porque para eu passar de ano para mês, né? Que 1 ano, só lembrar assim, ó, que 1 ano tem 12 meses. Para eu passar de ano para mês, eu multiplico por 12, certo? Então, vezes 12, tá? Então, nós teríamos 0,2 vezes 12, quanto que dá? 2 vezes 12 dá 24, com uma casa decimal, 2,4 meses. Então, é 1 ano, 1 ano e 2 meses, 2,4 meses, tá? Só que nós sabemos também que, porque aqui não deu, o resultado obtido não foi 2,4 meses? Não é isso? Mas não sobrou aqui 0,4 mês? Então, aí eu vou transformar de mês para dia, tá? Então, nós sabemos que 1 mês são 30 dias, tá? No vestibular, de maneira geral, a não ser que o exercício que o examinador coloque para você, não fala nada, 1 mês para uma questão de vestibular em matemática é igual a 30 dias, tá? Quanto que dá 30 vezes 0,4? Então, se eu pegar aqui, vamos pegar um espaço aqui para fazer a continha, vou fazer aqui num rascunho, ó, 0,4 meses. Para passar para dias, eu vou multiplicar por 30, tá? Então, nós temos aqui 12 dias. Então, em algumas questões, você não vai encontrar essa resposta, 1,2 anos. Você vai encontrar 1 ano, 2 meses e 12 dias, certo? A idade dessas crianças aí. Então, isso é um... Mas isso é o desvio médio, tá? Desvio médio, 1 ano, 2 meses e 12 dias. E não, não necessariamente, você vai encontrar essa resposta. Então, precisa ficar muito atento, saber direitinho como transformar, ok? É isso. Turma, aí aparece uma tabela com esses valores tomados. Aqui eu tenho o x1, né? x1, x2, x3, x4, x5, tá? Então, essas são as medidas ou os valores. Os valores encontrados, tá? A frequência é quantas vezes esse valor foi encontrado. Então, o 4 foi encontrado duas vezes, o 10 duas vezes, o 20 uma vez, o 6 cinco vezes e o 1 duas vezes. Para acharmos o desvio, vamos achar primeiro a média, tá? Então, a média vai ser a soma dos valores, soma dos valores, dividido pelo total de valores, que é o n. Total de valores obtidos. Turma, quantos valores foram obtidos? Isso é frequência, ó. O 4 apareceu duas vezes, o 10 apareceu duas vezes, então 4, 5, 10, 12. Então, essas medidas apareceram 12 vezes. Então, nós temos aqui o n como sendo 12 medidas. Somatório, o que é isso? Parece uma fórmula complicada. Frequência vezes a medida. É simples, por quê? Eu vou somar as medidas agora. Isso daqui é somatório das medidas, dos valores, né? Somatório dos valores. Então, eu tenho 4, 4, 10, 10, 20, 6, 6, 6, 5 vezes e o 1, 1, que apareceu duas vezes. Então, eu tenho que somar o 4, não somente, mas 4 duas vezes, porque ele apareceu na frequência aqui, ó, duas vezes. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 20, então a gente vai fazer a conta. Então, eu vou fazer duas vezes o 4, mais duas vezes o 10, duas vezes 10, mais uma vez 20, uma vez o 20, aí tem que continuar aqui, né? Uma vez o 20, 6 vezes 5, então mais 6 vezes 5, mais 1 vezes 2. Então, somando aqui, nós temos, dividido por 12, nós temos, ó, 8, 28, 48, 78, 80. 80 dividido por 12. Simplificando, então nós estamos calculando o quê? O valor médio, tá? Ou a média aritmética mesmo. Aí eu tenho, por 2 dá 40, por 2 dá 6, por 2 dá 20, por 2 dá 3. Se aqui fosse 10 terços, daria 3,33. Então, a média é 6,66. É essa média. Eu vou arredondar para 7, tá? Só para facilitar a nossa conta. Vamos arredondar para 7. Cuidado, não é assim, não é para você arredondar, estou só fazendo para ficar fácil a continha, tá bom? Então, nós temos agora o desvio. Como é que eu faço o desvio? Vou pegar a medida menos a média, não é assim? A medida ali obtida menos a média. A média não deu 7, então eu tenho 4 menos 7, menos 3. Então, nessa linha aqui. Nessa linha aqui, isso. Agora, o 10, que é a medida, menos 7. Nós temos 3. Aqui, 20 menos 7, 13. Então, essas medidas são os desvios. 6 menos 7. Aqui, menos 1. E aqui, o 1 menos 7. Vai dar menos 6. Então, nós temos aí os desvios. Claro que essa tabela que eu fiz tem valores discrepantes, mas... Turma, então, na próxima aula, vamos falar de desvio padrão e variância, tá? E complementar essa aula com desvio médio, né? E aí, vamos lá.